Os meninos que estão juntinhos aí, vamos lá. Vamos tentar. Nossa, que legal! Vem sozinho, Pedro? Nossa, ficou show! Caramba, você não sentiu o dia do meu filho? O meu filho também faz aniversário. Dia 13, só quem faz 22. Poxa, que legal! Eu não sei fazer nada disso. Tudo eu tenho que pedir alguém para me ensinar, porque essas coisas aí eu não consigo fazer, não. Bom, vamos lá, então. Vamos lá, gente. Arthur, vamos procurar um lugar para a gente continuar. Vamos lá. E aí, eu vou lembrar o meu filho. Você não vai conhecer a minha espécie, mas eu vou dar um pouco de tempo de tempo para mim. Mas eu vou dar um pouco de tempo para a gente estar no meio justamente para mim. Eu vou fazer um pouco de tempo para mim. E aí, eu vou dar uma espécie com quem for. Tá fora do seu lugar também. Vamos lá. Não, não é não. Vamos lá. Vamos, Renan. De volta também. Ó, não estamos na merenda ainda. E biscoito não é merenda? Deixe o posto. Agora nós vamos guardar o celular, pegar o livro 284, para a gente terminar. Vamos, João Gabriel. Badoja? Que eu saio de um trelo só. João, Gabriel e a Fim. Vamos lá. Gabriel, Gabriel também. E 184. 184. 169. Ó, 184. Podemos. Rebeca. Olha o que eu estou esperando vocês. Rebeca. Rebeca. 284. Renan e João. Por favor. É? Renan e João. Não estava falando com o Júlia, não? Eu não sei. Eu quero continuar. Vamos, senão agora eu vou exterminar isso. Esse número 4, nós vimos em programa de saúde isso, tá? Mas está relacionado também ao sistema reprodutor que a gente estudou no módulo 3. Então, por isso que está aparecendo aí de novo. O que a gente vai ter que fazer nessa questão aí, ó? O livro colocou para a gente duas fotos de dois gêmeos diferentes. Os gêmeos idênticos, que aí na própria aparência a gente consegue ver, né? As duas meninas são vozinhas e os gêmeos fraternos, que são os gêmeos que a gente chama de gêmeos não idênticos, de que eles são diferentes. Podendo ser dois meninos ou duas meninas ou assim do jeito que está mostrando no livro, um casalzinho, um menino, uma menina. Tá? Página 284. Aí pede para a gente marcar um X nas características correspondentes a cada tipo de gêmeo. Então, a gente vai analisar a característica e na tabelinha ali a gente vai marcar um X no tipo de gêmeo que tem a característica. Então, vamos lá. A primeira característica resulta de duas fecundações independentes. Que tipo de gêmeos são esses? Fraternos, exatamente. Então, esse a gente vai marcar o X aqui na coluna do chão. Fraternos. Origina-se de uma fecundação. Origina-se de uma fecundação. Gêmeos e 10. Nós vamos marcar o X aqui. Oi. 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 No segundo, no terceiro, são formados a partir de dois ovócios no ar. O ventilador está aí perto de você? O ventilador está aí perto de você? Agora eu posso continuar? Senão, eu não consigo. José também. João Gabriel, onde está seu material? Oh, meu Deus. Difícil, hein? São formados a partir de dois ovócitos e dois espermatozólicos. Isso. Gêmeos fraternos. Isso é. Então, o terceiro aí. Vou concentrar aqui. Eles têm o mesmo sexo e aparências semelhantes. Gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos. Muito bem. São geneticamente idênticos. Gêmeos idênticos. Só pode ser, né? Duzentos e cinco... Duzentos e oitenta e quatro, João Gabriel. O sexo das duas crianças poderá ou não ser o mesmo? Idênticos ou fraternos? Fraternos. Muito bem. E a mamãe? Duzentos e oitenta e quatro. Cada festa terá um ômino, um pório e uma placenta. Ou seja, são de placenta e separados. Fraternos. É. 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 O Pedro está perguntando o que é uma placenta. A placenta é uma estrutura que tem dentro do útero, que é formada dentro do útero, que serve para proteger o embrião e também para passar, junto com o cordão umbilical, alimento e oxigênio para o bebê. Então, ele fica assim, entendeu? É uma foto aqui no livro. Os animais costumam comer isso. Gato, cachorro, também tem placenta. E quando eles têm um filhotinho, ser humano também? Ser humano também? Não. Não é aqui, né? Aham. Eu vou mostrar a frente aqui. na página 226, tem o útero de uma mãe com gêmeos idênticos. Aí, essa parte aqui de fora, que protege os bebês, no gêmeo idêntico, ela é a mesma, é uma placenta só. Já nos gêmeos fraternos, são duas placentas. Tem uma aqui, envolvendo um bebezinho, e a outra aqui, envolvendo outro bebezinho. Quando são gêmeos diferentes, são os fraternos, são duas placentas. Cada bebezinho tem uma. Quando o gêmeo idêntico, eles estão na mesma placenta. Essa proteção, certo? Justamente. Só que depois do parto, quando o bebê nasce, sendo gêmeo ou não, quando a gente, né, que a gente não é gêmeo, quando a gente nasce, depois o médico tira a placenta. Tem que tirar, não pode ficar nada dentro do gênero da mulher. Vem o bebê primeiro. É? Só que isso. Principalmente, eu não sei o que tome, porque quando eles precisam de proteína para depois amamentar os filhotes, eles comem porque a placenta tem bastante proteína, entendeu? Aí os animais comem, mas o ser humano, ele... Ó. Ó lá. vou procurar isso. Eu não sabia o nome. Estranha, né? Mas cada um são cada um. Eu também. bom, agora no número 5. Existem técnicas que possibilitam a gravidez de casais que apresentam dificuldades para engravidar. Uma dessas técnicas é a fertilização in vitro, que a gente comentou, né? E se a pessoa tem uma condição financeira, consegue fazer esse tipo de processo e consegue engravidar. Quanto a essa técnica, analise as frases como verdadeiras ou falsas. Aí temos três frases aí para a gente analisar. Esse tipo de técnica consiste na coleta de gametas masculinos e femininos no interior do útero. o gameta masculino e o feminino. Eles estão dentro do útero. Essa coleta é feita dentro do índice da mulher? Falsa. Foi. Ó. Ó. É do mesmo chão do chão do chão. Tem? Tem, sim. Tem, sim. Nesse livro aqui de vocês não tem. Mas eu tenho um livro ali na sala de professores que mostra como que ele é... Como que é a nutrição de um ovo. Mas tem, sim. Tem como nutrir dentro do ovo. Vou trazer o livro para você ver. Só que ali não é o de abestruz, é o da galinha que mostra, mas o processo é o mesmo. Vou trazer para você ver. Na segunda frase, na fertilização em vidro, o espermatozoide é injetado no ovócio por meio de uma microagulha. No livro tem essa foto. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho então é a parte. Mas nós temos uma foto dessa aí. eu vou dar uma confira ali. Eu vou dar uma confira ali. tá vendo? Ou a segunda tem uma microagulha. Essa partezinha aqui, ó, é uma microagulha que tem colocada dentro do ovo. Então, essa frase é o quê? Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Na terceira frase, a fertilização em vidro pode resultar em vários embriões que podem ser destatados ou congelados para a utilização posterior. É verdadeiro. Agora, então, a gente tem que corrigir a primeira que ficou falsa. A primeira, o que está errando é essa parte aqui, ó. Nessa, essa partezinha aqui que está errada. Então, a gente vai corrigir aqui embaixo. No lugar do... No interior do útero, a gente vai colocar fora do útero. Ah, vamos escrever tudo aí, só que fora. esse tipo de técnica. É só copiar tudo. aqui se for de trás. Consiste... Mudou? Isso, isso aí, certinho. Na coleta... Diga a mesa. Renan, por favor. Mais uma vez. Júlia. Júlia. Meninos. Porque a gente está copiando dali de cima, não é? Fora. Aí é aqui que vai mudar, ó. Fora do útero. É a única coisa que mudou nali de cima. Aí, quando a gente escreve fora, acaba ficando a resposta certa, a frase certa. João, Pedro, vamos sentar no lugar, João. Para você terminar o livro. Completa aí o seu. João, Gabriel. Faz o seu. Eu vou para outra fase. Vou para outra fase. Então, você ainda está nessa daí. Júlia, aguarda esse celular, Júlia. E coloque essa máscara também, Júlia. Olha só a máscara onde está. Nem sabe onde está. Gabriel Cabral, já completou o seu aí? Então, essa página 284, foi uma revisão da parte de reprodução. Gameta é a célula reprodutora. O espermatozoide é uma gameta e o óvulo é uma gameta. Pode falar assim, gameta, ou então pode falar a célula reprodutora. Na 285, é uma revisão, só que da parte de eletricidade que a gente estava vendo. Ah, por sinal, falando em eletricidade, aquela experiência que a gente faz no show, o cabelo de Júlia todo... É. Tia Lorena, eu fiz aqui na 8.1 e fiz na 8.2. Tia Lorena tirou foto lá da 8.2. Não, não é não, não foi isso não. Sabe o que é? Sabe o que é? É porque eu estava sem o celular. Eu tive que pedir o celular dela. E ela estava disponível naquela hora, antes do recreio, entendeu? Vocês já estavam no último tempo. Aí, às vezes, ela já fica fazendo umas coisas do aragãozinho. Aí, ela não estava disponível para vir aqui tirar foto. Mas, aí, como que vocês iam mandar para mim? Ah, é. Tenho razão. Na parte, o que é que eu posso fazer com vocês? Vai ser com o cabelo. Não, mas aí não vai ser com o cabelo, vai ser com outra coisa. A próxima eu faço com vocês. Teve uma vez que eu fiz lá no nono ano, deles foram sobre misturas. E aí, nessa semana, na terça-feira, eu fiz com o oitavo. Mas vamos lá, então. Bom, nós vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que analisar. Gente, vocês estão ficando bagunceiros, hein? Vocês estão ficando bagunceiros. Olha só, no número seis, a gente vai ter que observar a foto. Vai ter que observar o título desse quadradinho aí para marcar o tipo de energia que pode ser transformada, que pode ser modificada. Então, a gente tem aí, ó, o celular carregando. Aí, ali, a gente tem o título, ó. Energia elétrica em... Quando a gente carrega o celular, essa energia elétrica, ela pode ser transformada em que tipo de energia? mecânica, não, porque o celular não sai correndo. Térmica, porque às vezes ele esquenta, né? Então, térmica pode... Luminosa também, né? Que ele acende, né? Então, luminosa também, pode ser. O que mais? Só? Mecânica não, porque não tem movimento, nem o celular. E química, tem alguma coisa? Exato. Isso, não está querendo. Então, tem que marcar química também. Ih, peraí, gente. Não, não, vou trocar. É que a minha tela aqui não está dando problema. Eu tirei isso. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Passa, a gente não quer encontrar, gente. Deixa essa aqui. Agora na plantinha, ó. Energia luminosa, hein? É. Eu não estou. Eu não estou. Está muito diferente. Agora no menininho dos bicicletas, ó. Energia química, hein? O que vocês falaram? Energia química, hein? O que você colocou elétrica ali, Júlia? A bicicleta não é uma bicicleta nenhuma. Vai lá, tá. Não tem o quê? Pérgica não. Não tem o quê? Ele vai suar Quando ele ama Pode ser Terno Não Agora não suar Quando ele soar Transforma em energia Luminosa em Elétrica E Térnica Muito bem Elétrica e térmica Pronto Então tem que fazer Feito O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? Nato 10 e 86 agora lembra aquela experiência que a gente fez com a caneta semana passada a experiência que a gente fez com a caneta que pegava o papelzinho com a caneta a gente vai ter que desenhar aquela experiência no número 7 o que vocês vão fazer aí, vocês vão desenhar uma canetinha vão ver aí vocês vão desenhar uma canetinha aí no número 7 vão desenhar uma pessoa passando o polim na ponta da caneta igual a gente fez na passada e um monte de papelzinho espalhadinho e aí a gente vai descrever essa experiência que a gente fez na semana passada eu não tenho como desenhar porque se eu desenhar com essa canetinha do livro vai ficar tá tenebroso então desenha aí o que é isso que vai ser então vamos lá vou colocar aqui esfregamos a caneta a caneta em um vano várias em seguida Obrigada. 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 Aí, do lado desse quadrado, só vocês desenharem, tá? A descrição passo a passo do que a gente fez semana passada. Eu escrevi aí pra vocês. Na verdade, essa não foram vocês que fizeram, né? Só de terça-feira que vocês fizeram. Essa fui eu que fiz aqui sozinho. Completem aí o número 7 e desenhem a canetinha mudando nos papeizinhos aí. Vamos, meninas. Primeiro 7. Enquanto vocês terminem. Terminam esse, eu vou fazer a chamada, tá? Que esse demora um pouquinho mais. Enquanto eu espero vocês que a gente vão chamar. A gente faz o número 8. O número 8 é o último. Graças a Deus conseguimos terminar. Aí, na semana que vem, na quinta-feira, a gente começa o Módulo 4 e 5, o Programa de Saúde. E aí, vai voltar o Programa de Saúde com a matéria do 4 trimestre, tá? Vamos lá. Ana Barra. Presente. Ana Clara. Aqui. Alcina. Breno Dias. Daniel Farias. Diana. Hélène. Gabriel Cabral. Jornal. Ele. Jornal. Gabriel Cabral. Jornal. 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 Gabriel Soares. Presente. Júlia. Gabriel Ribeiro. Júlia. João Gabriel. João Pedro. José Augusto. Júlia de Lima. Júlia Paixão. Gêmele. Pedro Lucas. Rafael. Rafaela. Rebeca. Renan. Sabrina. Sabrina, bota no chat. Stephanie. Tiago. Vitória. E as mim. Presente. Tia, Igor e Tiago botaram no chat. Tá, eu já coloquei o exemplo da gente também. Posso ir com oito? Oito? O número oito a gente vai completar os espaços usando uma palavra ou outra, tá? Bom, vamos lá. Durante o funcionamento de um automóvel, ocorrem várias transformações de energias. A energia elétrica ou química presente na gasolina? Química. 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 Muito bem. Muito bem. A energia química presente na gasolina. é transformada em energias. E mecânicas, né? A energia térmica. E embaixo, o mecânico. Olha o barulho do zero. A energia mecânica do motor também é transformada em elétrica. que é isso. Muito bem. Me aciona vários dispositivos, como o farol no qual ocorre a transformação da energia química ou elétrica? Elétrica. As lâmpadas, por favor, Juhá. Em energias Luminosas, que é do farol. e técnico, muito bem. Completem aí os parceiros. A gente tem dois tipos, né? Como ela pode fazer na hora? Ela precisou me explicar se dá olhos. Eu já fiz a trota. Deixa eu ver aqui. Você fez o recém? Pronto. Agora eu me lembro que eu estou falando de cima. Está em casa. Mas por aqui... Primeiro, você tirou cinco. No segundo, você tirou o outro. Aí, se você tirar o terceiro mestre azul, que aqui está faltando pouco. Cinco, oito, o treze. Você está com treze pontos. Estou faltando só sete pontos. No terceiro, no quarto, você pode tirar como se fosse três e meio no terceiro e três e meio no quarto. Faltando pouco. Tem muito que eu preciso ter muito mais tarde. Eu acho que... Não sei como é, porra. Então, só você que faz... Eu posso ter mais risco, só você que faz... Não, mas aí não tem problema, não. Você está no potestado, não tem problema, não. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Vai estar despreocupada. Não tem problema. Bom, então, relembrando, semana que vem, na aula de terça-feira, vamos usar o módulo 4. Na aula de quinta, vamos usar o caderno de programa de saúde, que aí a gente vai começar a matéria do quadro do teste de programa de saúde. Tá bom? Não esqueça. Terça-feira, módulo 4. E na quinta-feira, o padrão. Veja. Tchau. 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 Tchau.